Hei Otaku, sou o Gushi, e hoje eu trago notícias quentinhas direto do forno, mas antes de contar ela pra vocês, eu quero falar que já temos um vídeo aqui no canal tirando algumas dúvidas sobre a segunda temporada de Demon Slayer, então algumas coisas não serão novidades pra alguns, porém, temos uma informação sensacional que saiu na madrugada de hoje, que com certeza vai fazer seu coração saltar de felicidade, então chega de enrolação, vamos começar com esse vídeo. Durante a madrugada de hoje, o perfil oficial de Kimetsu no Yaba Demon Slayer do Twitter fez uma postagem, e óbvio que eu não sei ler japonês, então eu usei nosso queridíssimo Google Translator, e na primeira parte do post dizia o seguinte, Foi decidido que o anime de TV Kimetsu no Yaba será transmitido todos os domingos, a partir das 23 horas e 15 minutos, na série de TV Fuji em todo o país, e o porquê dessa notícia ser tão boa? Pra quem não sabe, o próximo arco se chama Arco do Distrito de Entretenimento, e bom, vai girar em torno de um ambiente mais pesado, com boa presença de garotas de programa, e naturalmente por causa disso muita gente temia a censura, e com a revelação do horário de 23 horas e 15 minutos, Praticamente uma garantia de que não vai ser censurado, tem uma chance gigantesca agora de o anime chegar com tudo, sem nenhum tipo de restrição que possa prejudicar a qualidade da obra, lembrando que o Japão está 12 horas na frente do Brasil, então enquanto lá o lançamento vai ser 23 e 15 da noite, pra gente também vai ser no domingo, mas será às 11 e 15 da manhã, com os processos de tradução e criação das legendas, deve chegar pra gente assistir entre as 12 horas e as 14 horas, então pode se preparar pra assistir Demon Slayer enquanto manda aquele almoção pra dentro. E o tweet deles continua com outra notícia muito importante, então vamos continuar aqui lendo. O relatório de acompanhamento será anunciado no sábado 25 de setembro, obrigado por seu apoio contínuo. E assim acaba o tweet. Agora você deve estar se perguntando, mas o que é esse dia 25 de setembro? O que essa data significa na prática? Bom, existe a chance gigante, bem provável mesmo, de que com o anúncio do relatório de acompanhamento da obra, seja finalmente mostrada a sonhada data de estreia, e eles reconfirmaram que a obra realmente chegará nessa próxima temporada, a temporada de outubro de 2021. Então pode relaxar que em breve teremos Demon Slayer na hora do almoço. Quando tivermos novas novidades sobre a obra, eu irei postar aqui no canal, então não deixa de se inscrever e ativar o sininho, só assim você vai poder ficar por dentro das próximas novidades. E esse vídeo é um vídeo de urgência, então amanhã terá outro vídeo aqui no canal, e eu já vou adiantando que ele tá muito da hora e bem polêmico ao mesmo tempo, então pode aguardar que com certeza você não vai se arrepender. E no mais, é isso. Obrigado por ficar quieto até o final, um beijo, um abraço e falou! E no mais, é isso.